Fala Laipe Jack me fala Cacabela Cacaiu Vem avisar que meus vídeos não vai ter edição Porque meu celular não dá pra editar vídeo Então Fiquem aí E falou Fala E esse vídeo eu acho que não vai ter menos de 3 minutos Então só Na verdade eu acho que vai sim Eu vou estar estranhando meu novo Brawler Que tipo eu acabei de ganhar Tipo eu tava jogando aqui Eu tava upando aí eu abri essa caixa aqui Essa caixa aqui Que é Você tem que colocar sem ficha pra poder abrir ela Aí eu abri Olha o que que veio Veio o pouco Ele Eu ganhei ele Ele é tipo raro Eu vou Vou estar jogando uma partida com ele E vamos ver Vamos testar ele aqui Vamos ver se ele é bom Vamos ver se ele Realmente É o que ele diz ser Já tem já Começa com um cara ali Olha tem um cara ali Nossa É muito grande o negócio Que ele pode acertar Morri Morri já Então pessoal Eu sou Main Noob Eu gostei dele Ele é até que bom Eu acho E vamos jogar outra partida aqui Eu vou estar jogando no pique Gema Tipo eu acabei de ganhar ele Ele tá até aqui na capinha Ele é muito bom eu acho Ele é muito top Ai Ai Altei de cara Meu Deus Ó Já tô aqui ó O especial dele Nossa Cê viram o especial dele Gente É um monte de coisa Ai Pizza Pizza Nem sei porque eu falei pizza Tipo Me deu vontade de falar pizza Eu falei pizza Ai eu vou morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer Ah O especial dele Eu acho que cura os seus amigos Eu acho que é isso O especial dele O especial do pouco Do pouco Então pessoal Offline Eu já tinha pegado alguma coisa Eu passei de um nível Ai eu peguei esse ursinho aqui E eu nem gravei Porque eu nem sabia o que que era Eu acabei pegando E nem gravei Mas tipo Era um ursinho Esse aqui ó Sabe esse Jonapiter Que o cara Esquim desse Jonapiter Tá me usando Então É Coisa que eu ganhei Que é a Nita E Eu Aqui ó Pra estrear Vamos até estrear já O Colt Outro personagem Vamos abrir ele aqui Olha que top Pá Coat Do 7 brawler Do 7 brawler Então quer dizer que ele é muito top É Então pessoal Então pessoal Tô falando muito alto Eu tô gritando Espero que vocês não deixam pra ouvir E Eu cortei por problemas técnicos E Vamos testar aqui o meu Novo cara O Colt E eu acho que o Colt Ele é bem ruim Tô brincando Ele é Eu acho que ele é bem bom Eita Ai Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer E eu morri Pessoal Então eu acho que eu vou treinar Sabe com quem? Eu vou ficar treinando Com o nosso Novo brawler O Poco E o Poco Eu acho que ele é bem bom Tem um cara ali Juntando Eu vou Matar os Os caras aqui também Vou ajudar Aqui Matei Contagem regressiva Gente Contagem regressiva Aqui Matei Morri Ai Não E pessoal Vamos ver se eu Vou ser o craque O Craque Ó Vou matar esses caras aqui Já Pegar tudo Dos caras Que saíram aqui Ai Pessoal Eu errei o tiro Eu errei Eu errei Ai Vou morrer E aí Ganhamos Pessoal Eu vou terminar Eu vou terminar o vídeo Por aqui Eu já testei Até dois personagens E se você gostou Já se inscreve E eu vou estar upando Todos os meus personagens Então Falou Se você gostou Se inscreve Tchau